Bem, meus queridos amigos e irmãos, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez com mais um programa Portfólio Fontes Primárias e com o titular da cadeira do programa, Adair Ribeiro, de volta ao nosso convívio. E Adair, querido, muito boa noite. Eu queria lhe dizer, para não parar o programa, eu combinei com você que ia trazer alguém e eu trouxe um indivíduo aqui de Pernambuco. Você aprovou a participação do indivíduo, Adair. Boa noite, meu amigo. Oi, Bruno. Boa noite. Boa noite, pessoal. Adorei, não. Eu achei. Fiquei maravilhado. Lira é um querido e já está feito, não um convite, para ele substituir aqui a coisa, para ele tocar o barco. O cara é fantástico, é muito bom. O que eu senti é que ele lhe substituindo, ele estava muito feliz, alegre. Agora mandou ver. Lira é realmente uma referência na pesquisa espírita, na historiografia espírita. Mas, Adair, querido, vamos lá. Vamos ao que viemos. Hoje, eu disse aqui, brincando ao Adair, que a gente está concorrendo, fazendo a preliminar de Brasil e Argentina daqui a pouco. Então, meu amigo, comando com você. Vamos lá hoje ver o catálogo racional, a última obra de Kardec. Então, vamos lá, Bruno. A gente está fazendo um ping-pong, vai para Rivail, vem para Kardec, épocas diferentes. Isso é gostoso, porque a gente vai tomando conhecimento em momentos diferentes da vida de Rivail, de Kardec. Vai conhecendo um pouco mais a sua personalidade. Não fica encaixado, fica dinâmico. Exato. Eu acho legal esse formato aqui. Está ficando bacana. Então, eu vou compartilhar a tela. Só me avisa se está tudo certo, se maximizou. Porque teve um dia aí que eu esqueci de maximizar. Maximizou. Perfeito, amigo. Perfeito. Então, vamos lá, Bruno. Hoje é o Fontes Primárias número 5, e o título que a gente deu é Catálogo Racional Primeira Versão. A gente participou do Enlip, o 16º Enlip, pela primeira vez, e fizemos um artigo, eu, o Carlos Sete e a Luciana Farias, exatamente utilizando essa versão inédita, que foi descoberto nos últimos meses. Então, eu vou apresentar ela aqui para vocês e algumas curiosidades. Então, Kardec, ele já colocava, desde fevereiro de 1861, na Revista Espírita, tem um artigo que chama Escassez de Médiuns, onde ele menciona o seguinte, daremos um dia um catálogo racional das obras, que, direta ou indiretamente, tratam da ciência espírita. Na antiguidade, nos tempos modernos, na França ou no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, quando nos tiver sido possível reunir todos os elementos necessários para que ele pudesse confeccionar esse catálogo. E o legal é que Kardec pede a ajuda dos assinantes da revista da seguinte maneira, esse trabalho, naturalmente, é muito longo, e ficaremos muito reconhecidos às pessoas que não o quiserem fazer, abastecendo-nos de documentos e de indicações. Então, a gente vê a humildade de Kardec aqui também, uma outra faceta de Kardec, solicitando as indicações que pudessem, essas obras, esses livros, que pudessem compor o catálogo racional. Isso em fevereiro de 1861. Em dezembro de 1868, na Revista Espírita, Kardec anuncia que estava próximo à publicação desse catálogo racional que ele tinha referenciado em fevereiro de 1861. E ele escreve assim, Também publicaremos brevemente um catálogo de todas as obras que possam interessar à doutrina, as que foram publicadas em vista do Espiritismo e as que, fora dele, fora do Espiritismo, e em diferentes épocas, tenham afinidade de princípios com as crenças novas. E para que se destinava? O que seria esse catálogo racional? Ele estava sendo feito para ser um guia para a formação de bibliotecas espíritas. Então, aqui eu já peço uma especial atenção para a palavra formação de bibliotecas espíritas, não de fundação. Então, eu destaco aqui a palavra formação. Quando sair a indicação das obras, será seguida de uma curta apreciação, um pequeno descritivo de cada obra, para dar conhecer o seu espírito, as características dessa obra. E um aviso será feito no número da revista que tiver de ser publicado. E aí, na Revista Espírita de abril de 1869, a última revista que foi feita por Allan Kardec, existe um artigo que foi denominado Livraria Espírita, e tem esse texto. Eis em que termos, ela está anunciada. A Livraria Espírita está anunciada. No topo do catálogo, que remetemos aos nossos assinantes, com o presente número. Então, o catálogo racional, que provavelmente foi impresso em março de 1869, com Kardec em vida, e que circulou na Revista Espírita de abril de 69, que foi impresso em março de 69, a última edição da revista, o último número da revista feito e publicado, e que veio para os assinantes, inteiramente feito por Allan Kardec, tem esse texto. O interesse que se liga cada vez mais aos estudos psicológicos em geral, e, em particular, o desenvolvimento que as ideias espíritas têm tomado de alguns anos para cá, fizeram sentir a utilidade de uma casa, um local especial, para a concentração dos documentos concernentes a essas matérias. Fora das obras fundamentais da doutrina espírita, existe um grande número de livros, tanto antigos quanto modernos, que são úteis ao complemento desses estudos, e que são ignorados, ou sobre os quais faltam informações necessárias para obtê-los. É visando preencher essa lacuna que a Livraria Espírita foi fundada. Veja que interessante. A Livraria Espírita estava previsto para ser inaugurada no dia 1º de abril de 1869, um dia depois do desencarne do mestre. A gente sabe, através de pesquisas, que o brevê, a autorização do governo francês para o funcionamento da Livraria Espírita, saiu dia 2 de abril de 1869. Então Kardec já tinha pedido a autorização para as autoridades competentes para inaugurar a Livraria Espírita. Por que isso? Porque Kardec sabia para onde iria a Livraria Espírita, para a Rua Idelili nº 7, bem antes. Porque esse pedido do brevê de funcionamento ocorreu antes e foi concedido pelas autoridades francesas no dia 2 de abril de 1869. E aqui, então, a gente vai vendo a primeira sinalização que o catálogo racional ia ter várias versões, que ele seria atualizado. Por quê? Ele sendo o catálogo de uma livraria, esse catálogo, vamos falar assim, esse índex das obras e dos livros que estariam disponíveis para serem comercializados na Livraria Espírita, é óbvio que isso vai mudando. Seja na edição, de repente tinha uma edição nova sendo lançada, e aquilo iria constar de um outro catálogo. Uma outra obra que Kardec imaginava que fosse desencarnar em 31 de março. Mas uma obra que fosse lançada e estivesse à venda futuramente na livraria, essa obra iria integrar esse catálogo racional. E aí, a primeira curiosidade, o nome da Livraria Espírita que está no catálogo racional é Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas. E esse texto que consta aqui foi transcrito para a Revista Espírita exatamente que está entre aspas que eu li para vocês. Então, a gente vê aqui Paris 1869 e o nome da Livraria completo. E o que é interessante? Se a gente olhar a Gênesis, a 5ª edição de 1869, é o mesmo nome que consta na 5ª edição da Gênesis de 1869. Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas. Esse foi um dos indicativos que nos levaram, que provocaram dúvidas, que existia alguma relação antes da 5ª edição aparecer. Aquele nome já chamava a atenção, que era o nome completo que estava no catálogo racional e é o mesmo da 5ª edição. Então, a publicação do catálogo racional ocorreu junto com a alteração da Revista Espírita para a sede da Livraria Espírita, que estava previsto para inaugurar em 1 de abril de 1869 e, como eu já disse, o brevê 2 de abril de 1869 na Rua de Lívia, com o nome completo, idêntico ao da 5ª edição da Gênesis. A declaração de impressão do catálogo racional, que continha pedindo para que seriam confeccionados 5 mil exemplares, na declaração de impressão consta o nome completo também do catálogo, Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas, igual da 5ª edição da Gênesis. Aí, na página seguinte do catálogo racional, aquela era a página 1, essa é a página 2, a gente tem um aviso na parte superior da página e uma descrição das operações e condições na parte inferior. E o texto fala assim, a Livraria Espírita não é uma empresa privada, que a gente vê que aparece aqui, empresa particular. E o interessante é que na Revista Espírita, esse mesmo texto está reproduzido na Revista Espírita de abril de 1869, mas lá não aparece empresa privada, aparece empresa comercial. Ela é criada por uma sociedade de espíritas em vista dos interesses da doutrina e que renunciam pelo contrato que os ligam a toda especulação pessoal. Essa é a tradução do que está aqui nesse aviso. O interessante é que tanto o significado que Kardec deu para a empresa particular como para a empresa comercial, na sequência dessa tradução que está na Revista Espírita, a gente vê que tem uma equivalência de significados, porque ela foi criada nos moldes de uma fundação. Por que isso? Porque na explicação na Revista Espírita parece assim, todo o lucro da atividade da Livraria Espírita seria revertida para o caixa geral do espiritismo. Ou seja, a Livraria Espírita foi fundada e não visaria lucro nos termos de uma fundação. E o interessante, uma das grandes curiosidades desse catálogo, que a gente descobriu há poucos meses, é que o título dele é diferente do que a gente conhece, do catálogo racional que o movimento espírita conhece. Em vez de ser para se fundar, que são as traduções que constam e para funder exatamente a palavra em francês que está no catálogo racional até então conhecido, é diferente. É um catálogo racional de obras para servir a formar uma biblioteca espírita e não fundar uma biblioteca espírita. Algumas características desse catálogo racional. E, por sinal, todas as versões do catálogo racional que foram impressas, inclusive as posteriores ao desencarno de Allan Kardec, contém as 11 obras fundamentais. A primeira versão aparece em 49 obras diversas sobre o Espiritismo, incluindo aqui as poesias, as músicas, os desenhos. 169 obras realizadas fora do Espiritismo e obras contra o Espiritismo, 23, totalizando 252 obras. 252 obras. E aqui, uma outra curiosidade, uma outra coisa praticamente inédita que eu trago para o programa, são os manuscritos, são algumas páginas, rascunhos que Kardec estava fazendo, das obras que iriam compor o catálogo racional. Então, a gente vê aqui a caligrafia de Kardec, como ele anotava o título da obra, a descrição da obra, ele mudava, não, não vai entrar com essa descrição. Então, aqui nós temos quatro manuscritos desses rascunhos do que viria a ser o manuscrito que foi para a gráfica, para a tipografia, que ia gerar o catálogo racional. E uma curiosidade, a gente fez uma comparação, eu, Carlos e a Luciana, em relação a cada um dos manuscritos, a quantidade de obras que constam no manuscrito e as que entraram nessa versão original do catálogo racional. Então, do manuscrito A, que é esse primeiro aqui do lado esquerdo, todas as obras entraram no catálogo racional. Do manuscrito B, perdão, que é esse do lado direito aqui, quatro obras que estavam ali preliminarmente, Kardec tinha a intenção de colocar, não entraram. Então, das treze obras que estavam listadas naquele manuscrito, quatro não entraram. E da mesma maneira, no manuscrito C, que é esse do lado esquerdo aqui, a gente vê a mortalidade, as obras dos sete obras, José de Maistre, das sete obras ali listadas, dois não integraram, e no manuscrito D, esse aqui da direita, a gente vê aqui Lavater, as cartas que entraram, todas as obras entraram no catálogo racional. E a gente fez um comparativo dos vários exemplares que a gente localizou em várias obras, para ter uma ideia, na obra Instrução Prática para Organização de Grupos, tinha um catálogo racional, um exemplar do catálogo racional que foi impresso junto com essa obra. No livro dos médios, a décima primeira edição, tinha um catálogo racional ali colocado, igual no Céu e o Inferno, quarta edição, e nas outras obras que nós localizamos. E a gente começou a perceber, exatamente nessas comparações que foram feitas, o número de páginas variava, então, por isso que a gente chegou em versões diferentes, e algumas obras tinham algumas observações diferentes. Por exemplo, a versão que a gente conhece até hoje, que é o movimento espírita brasileiro, conhece em português, que foi traduzido, foi chamado por alguns pesquisadores, que eu listo aqui, o Florentino Barreira, pesquisadora Larissa Camacho Carvalho, Vinícius Lima Lousada, própria Simone Privato, Charles Kempf, e Michel Buffet, eles atribuíram a esse exemplar que eles localizaram em algumas dessas obras, como sendo uma segunda edição do catálogo racional, e que essa edição teria sido impressa em agosto de 1869. E aqui, o que nos ajudou, as características que nos ajudaram a saber, fora o número da página, fora, quando foi impresso aquela respectiva obra, aquele respectivo livro, que estava encartado, aquela exemplar do catálogo racional, então a gente sabia que aquela obra foi publicada em tal mês. Então a gente conseguiu montar uma cronologia da publicação dessas obras. E outra característica foi, em uma dessas versões, a gente vê aqui, na obra Dernier Joux, essa obra, Kardec trata dela na revista Espírita de julho de 1869, ou melhor, não Kardec. ela é tratada, ela é apresentada, essa obra, na revista Espírita de julho, e a gente vê que não consta o número da página da revista Espírita de julho que sairia aquele exemplar onde estava descrita essa obra. Em outro exemplar do catálogo racional, a gente vê a mesma obra, já com a menção Revista Espírita de julho de 1869, já com a página onde ela estava. Então, isso nos levou a concluir o quê? Que a versão do catálogo racional, onde não consta o número da página, saiu antes da publicação da revista de julho. Por quê? Saberia-se que seria tratado dessa obra na revista de julho, mas ela ainda não estava impressa, então não tinha o número da página. Em contrapartida, em uma outra exemplar do catálogo racional localizado, esta obra já tinha o número da página, ou seja, a revista Espírita já havia sido publicado tanto que já se localizava a página exata onde essa obra foi apresentada. Então, essas características nos ajudaram a traçar as várias versões. e a gente fez uma comparação entre a versão original e a versão que a gente chamou de groups. Essa versão groups foi a que saiu na Instruções Práticas e foi publicada em julho de 1869. Então, a gente fez um comparativo entre a versão que circulou em abril com essa que a gente entende que é a segunda versão. Então, a gente já detectou uma série de diferenças. Tinha alteração no preço de algumas obras, ao créscimo de valores das obras já com despesas de postagem nessa segunda versão. Aviso de que as lições espanholas dessas obras, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, já existiam, estavam no prelo. Troca de algumas palavras em abreviatura, por exemplo, a brochura, a brochura, o BR, a créscimo de uma observação que determinada obra encontrava-se esgotada na segunda versão. E o correção do nome das obras, essas obras tiveram o nome alterado para o nome correto. Kardec, quando lança a versão original, houve uma inversão entre o nome dessas obras que são do mesmo autor. E aqui foi corrigido na segunda versão. Outra curiosidade da versão original, essa obra que foi listada nas obras realizadas fora do Espiritismo, na parte de Filosofia e História, saiu fora de ordem. Essa obra, Le Romain de L'Avenis, houve uma colagem do papel exatamente aqui fora da ordem alfabética dela. Então, acho que essa obra foi incluída, imprimiram a parte, ela foi colada na primeira versão, diferente das segundas versões, nas outras versões que encontramos, tanto que ela já estava na ordem alfabética certa, dentro das obras realizadas fora do Espiritismo. E aí, aquela segunda parte da página 2 que eu mencionei, Operações e Condições, tem uma coisa bem interessante. Na versão original, aparece assim, o escritório de assinaturas de expedição da Revista Espírita, publicada sob a direção de Allan Kardec, nas versões subsequentes, aparece fundada por Allan Kardec e não publicada sobre a direção de Allan Kardec, mostrando também essas alterações, essas pequenas alterações, Kardec já havia desencarnado, então foi publicada sobre a Revista Espírita fundada por Allan Kardec. E aí, algumas diferenças entre as versões que a gente encontrou entre a versão original e essa que a gente chamou de segunda versão. Ocorreu um acréscimo de seis novos títulos. Teve alteração de preços, de obras, acréscimo de valores das obras por despesa de postagem, que eu já havia mencionado, consta as edições espanholas, a troca de abreviaturas e que algumas edições estavam esgotadas. E a gente montou um quadro comparativo do que a gente localizou entre os exemplares localizados. Nós detectamos a existência de quatro versões do catálogo racional. A versão original que circulou em abril de 69, com 252 obras no total. A segunda versão com três subdivisões. Por que três subdivisões? Elas foram encontradas em obras diferentes e com aquelas diferenças com a localização do número da página na Revista Espírita, mostrando que ela foi publicada na versão 2A antes da versão 2B, mas a quantidade de obras são as mesmas. Nós achamos uma terceira versão, que é uma versão resumida, que tem só 55 obras listadas, porque as obras realizadas fora do espiritismo e contra o espiritismo não aparecem nessa versão. E uma quarta versão de 1873, aí já com 362 obras. Lembrando que as obras fundamentais sempre as mesmas, obras diversas sobre o espiritismo aqui, a gente teve acréscimo de duas, e aqui uma redução na terceira versão. Na quarta versão, um aumento significativo, obras realizadas fora do espiritismo, uma quantidade muito grande, que foi acrescentada, 250 para 173 da anterior e da original 169, mostrando exatamente a função do catálogo nacional. Era um catálogo das obras dos livros que estavam disponíveis naquele momento para serem comercializados na livraria espírita. E agora, as curiosidades que a gente vê nessa versão original. Os quatro evangelhos de J.B. Rosteng foi de fato indicada para a leitura pelo codificador, mas com a devida referência na notícia bibliográfica da Evie Espírita de junho de 66, que tinha um alerta aos leitores de que a teoria formulada nessa obra sobre a natureza fluídica do corpo de Jesus, que não teria nascido e sofrido se não em aparência, era a mesma dos docetas e dos apolinaristas dos primeiros séculos da era cristã. Se você lembrar, Bruno, isso já foi motivo de polêmica, porque muita gente afirmava que Kardec jamais teria colocado essa obra dentro do catálogo racional. E aqui a gente tem a confirmação que foi Kardec que colocou, com as devidas ressalvas, inclusive no capítulo 15 da Gênesis, onde a teoria está refutada do corpo fluídico de Jesus. A outra curiosidade que eu já apresentei é que na capa da versão original aparece o nome da editora, da nova editora e livraria, o nome completo, como eu li, Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas. Dando a relevância para os estudos psicológicos, que Kardec tinha isso na Evie Espírita, e é igual o mesmo título que aparece na quinta edição da Gênesis de 69, e esse título, depois do desencarno de Kardec, ele foi reduzido simplesmente para Livraria Espírita. E outra coisa é que Kardec deu uma nova finalidade ao catálogo racional daquele que a gente viu em 1861. como ele fundou a Livraria Espírita, esse catálogo racional, como eu já mencionei, serviria para o quê? Ser um catálogo das obras disponíveis, dos livros disponíveis, para serem adquiridos na Livraria Espírita. E o que é interessante isso? O catálogo racional, então, não seria uma obra autoral. Kardec fez a primeira versão, com certeza, a gente está vendo isso, os documentos apontam, mostram, comprovam esse fato, mas ele tem um caráter dinâmico, essa obra tem um caráter, não era um caráter estático, simplesmente Kardec fez e não seria alterado jamais, não. Ele atenderia aos requisitos das obras e dos livros existentes na Livraria Espírita para serem comercializados para os interessados. Nesse trabalho que a gente apresentou no Elip, que eu estou fazendo um resumo para vocês aqui, foram identificados oito exemplares do catálogo racional e todos esses exemplares estão vinculados a uma obra publicada pela Livraria Espírita, com exceção da quinta edição da Gênesis. Isso também é muito interessante e um grande indicador também, para ver a proximidade que a quinta edição da Gênesis foi publicada muito próximo, a gente tem essa limitação da data, entre abril e maio de 1869. Todos os outros exemplares foram localizados, encartados em alguma das obras da Livraria Espírita. O título original, como eu já mencionei, era Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas, catálogo racional para se formar e não fundar uma biblioteca espírita. A segunda edição do catálogo racional, que alguns pesquisadores chamaram de segunda edição e que teria sido publicada em agosto de 1869, na verdade, não são edições, são versões do catálogo e essa segunda edição, que eu mostrei ser uma segunda versão, saiu, na verdade, em julho de 1869, encartado naquele Grupes, naquela obra Grupes, ou o pesquisador achou qualquer uma dessas três versões, que são idênticas, que eu mostrei, a 2A, a 2B e 2C, vale a pena aqui recuar, desculpa aqui, aqui, todas são de 69, essa versão 2A, ela saiu em julho, e essas demais, julho, agosto, então não foi em agosto e não era uma segunda edição. E aí a curiosidade que aparece nessa versão original, feita por Allan Kardec, circulou na Revista Espírita de abril de 69, impressa em março de 1869, por Allan Kardec, aparece a quarta edição do Céu e o Inferno. Apesar dessa obra, com o desencarno de Kardec, a gente se supõe que alguma coisa atrasou na publicação da obra, tanto que ela só foi anunciada na Revista Espírita de julho, portanto, ela tinha que ter sido impressa na Revista de julho em junho, falando que a quarta edição do Céu e o Inferno já estava disponível para ser adquirida a partir de 1º de junho, mas o catálogo racional já constava a quarta edição do Céu e o Inferno. Curiosamente, a Gênesis ainda estava na quarta edição, mostrando do que o quê? Existiam exemplares ainda da terceira edição e da quarta edição para serem adquiridos na Livraria Espírita. Então, o catálogo serviria para quê? Para as obras que estavam disponíveis para ser vendidas. Então, tinha a quarta edição ainda. Então, Kardec coloca a quarta edição para ser adquirida na Livraria Espírita. Por que a gente fala isso? Porque no mesmo catálogo racional, a versão original, aparece a obra O que é o Espiritismo, sendo que estava disponível a sexta edição para ser adquirida na Livraria. Só que O que é o Espiritismo já estava na oitava edição. Ela já tinha sido publicada a oitava, mostrando que existiam em estoques, ainda da sexta edição, e a preferência que era dada no catálogo, constou que é o Espiritismo a sexta, que já estava na oitava edição. E o interessante também, nesse catálogo, de abril de 1869, que circulou para os assinantes, foi impresso em março de 1869, com Kardec em vida, menciona nessa obra A Chave da Vida, La Cleve de La Vie, de Michel de Fignanet, aparece o quê? A menção ao capítulo oitavo, números 4 a 7 da Gênesis. Só que na quarta edição da Gênesis, não existe o item 7 no capítulo 8. Então, outra curiosidade que a gente está trazendo. E para finalizar, Bruno, a gente montou uma tabela comparativa, lado a lado, com as diferenças, quem quiser pode baixar lá no site alancardec.online, das quatro versões que foram localizadas nesses vários exemplares e nessa pesquisa que a gente fez. Bruno, era isso que eu queria apresentar para os nossos amigos e para você hoje. Meu querido Adair, daria um seminário, um debate, uma mesa redonda, viu? Mas algumas coisas que eu achei fantástico, que é o catálogo Kardec, a semelhança do Paulo de Taça, vou usar o meu lado de expositor, a gente sempre cita nas palestras, que semelhante a Paulo de Taça, Adair, Kardec fez as viagens espíritas, não é? Paulo, lá no mundo antigo, foi toda aquela região da Galáxia, Filipos, até Salônica, Kardec foi toda a região do Af, Leão, Bordoa, ainda até Bruxelas, na Bélgica, não é? Mas Kardec encontrei outra semelhança, não é Adair? Quando você colocou aí a obra de Rustem no catálogo, Kardec se assemelha a Paulo, quando Paulo dizia, não é? Estudar e tudo retém o que é bom. Kardec coloca, podem ler Rustem, indica até no catálogo, Leão, agora faz ali toda a citação do docetismo, não é? Com as devidas ressalvas. Ressalvas, então, alto lá. A coisa extraordinária, o indicativo, importantíssimo, de 1869, o mesmo nome, Livraria Espírita de Ciências Psicológicas, e como você também colocou, não é? Não a compreensão que a gente tem, o usual, a livraria e o formar, não fundar, uma livraria. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Adair. Veja bem, o catálogo racional, última obra de Kardec, que é diferente do catálogo que o movimento espírita conheceu até então. Então, essa edição conhecida do movimento espírita deve ser descartada a conclusão que nós chegamos, eu, Carlos e a Luciana, analisando isso, todos esses documentos, é que era o catálogo racional, apesar da primeira versão ter sido elaborada e feita pelo mestre, a função do catálogo racional não era ser uma obra autoral, ela tinha uma função dinâmica, era atender os interesses da livraria espírita. Então, se você pegar, é que o tempo é curto, a propositura nossa aqui é exatamente apresentar e quem tiver interesse, o maior prazer, a gente responde, se você ver as diferentes versões, você vai vendo que varia a edição da obra, por exemplo, do livro dos espíritos, que estavam na livraria espírita para serem adquiridos, das obras fundamentais e das várias, das centenas de obras que compunham o catálogo racional, fora os acréscimos, as obras fundamentais, sempre as mesmas. O que mudava? Mudava a edição que estava disponível para ser adquirida. Então, o que o movimento espírita conhece? Conhece uma das versões, a gente vê agora que o que está lá foi Kardec que fez e foram acrescentadas outras obras, outros livros com diferentes edições, as edições foram mudando para serem adquiridas. Então, nada mudou, nada mudou. com exceção do que? O interesse, a curiosidade que o nome era formar e esses indicadores que aparecem, que juntamente com demais outros documentos, concluíram, chegaram naquela pesquisa que a gente fez com relação à Gênesis e o Céu e o Inferno. Meu amigo, agora uma parte para encerrar o nosso programa que eu acho que a você nem tanto, a mim e a quem está tendo o primeiro contato com os documentos, mesmo na tela. Você viu a Dora Encontre na recente entrevista com o Carlos Fetty e com o Charles Kent, ela contou que as cartas do querido Pestalozzi foram copiadas pelo seu secretário. E a Dora se referiu aos documentos de Kardec, aos manuscritos, rabiscados, quer dizer, é uma coisa emocionante que a gente vê aqueles rabiscos, rapaz, é uma coisa impagável, não é? É emocionante, cada vez que a gente tem contato, está manuseando um manuscrito, agora estão escaneados e a gente não manuseia mais os manuscritos, só os scanners, mas é uma emoção muito grande. O interessante, Kardec também tinha os seus secretários. Kardec às vezes elaborava as cartas, por exemplo, que eram para as comunicações diversas que Kardec tinha com o público em geral, ele respondia, elaborava as cartas e aí o secretário, o Deliano, uma época, o Sabon, o outro, secretários que Kardec teve, transcreviam aquilo e o interessante é que existem dois, tem o original do Kardec, que ficava com ele, vamos falar assim, aquela cópia daquela carta, original da carta que ele escreveu e aqui seguiu para o seu respectivo destinatário, que o secretário fez. É bem legal isso. Mas, meu querido Adair, eu queria, nesse final, parabenizar você e o Carlos Sete também pela estreia de vocês no Enlip, eu vi do início ao fim, formidável, agora me permita dizer que eu fiquei, rapaz, penalizado por vocês, porque na estreia sua do Enlip, Adair, do Carlos Sete, vocês foram ofuscados completamente por uma querida moça da Bahia, Luciana Farias, quando ela apareceu com aquela luz, ofuscou a presença de vocês ali, viu? No total, ali no vídeo nós fomos ofuscados e nós fomos ofuscados diariamente nas pesquisas, quando a gente se reúne virtualmente para trocar ideia, que é brincadeira. O Lira comentou isso no bate-papo passado e é a mais pura verdade, é uma inteligência, é dura na queda e você tem que ter uma razão, uma lógica muito boa para entrar no debate com aquela moça. Agora, Adair, ela tem uma coisa que vocês não têm e que eu adorei, aliada à competência, à simpatia, ela tem um sotaque baiano maravilhoso que é a pimenta na pesquisa, viu? Tem que ter a pimenta, é o sotaque da Luciana. Concordo, Gênero Númerigão. Meu amigo, um abração, Adair, que alegria ter você aqui e eu já fico com saudade, a gente já próximo domingo estaremos aqui, agora eu vou pedir licença a você para eu ver o jogo da seleção brasileira contra a Argentina. Você me dá licença, Adair? Vamos juntos, se é eu aqui. Amigão, um abraço, viu? Um abraço, obrigado, Bruno. Pessoal, até domingo, 19 horas, sempre com Kardec e sempre com as fontes primárias, já. Beijão, Adair. E aí,